Se eu fosse preso toda vez com uma chucação anxera Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca, a Tcheca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca A tcheca me liberta 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 Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta 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 Cê quer fit, liga Vambora papai